Gan Eden Gan Eden representa o conceito de paraíso. Traduzindo ao pé da letra, Gan Eden significa o jardim do Éden, fazendo alusão àquele local onde o primeiro casal de seres humanos foi colocado logo no início da criação do ser humano, no sexto dia do Gênesis, quando o ser humano é criado, ele é colocado no Gan Eden, num lugar, num jardim especial, por Deus, eles são colocados nesse lugar bonito, privilegiado, etc. E desse termo, desse jardim maravilhoso, daqui se deu o termo também daquilo que se chama de paraíso, fazendo alusão ao lugar de elevação, um lugar, entre aspas, ao nível, à dimensão espiritual elevada, onde as almas meritórias, merecedoras, se encontram após o falecimento, você fala que a alma vai para o Gan Eden. Para o Gan Eden significa aqui para o paraíso. E como nós já dissemos, o contraste do Gan Eden seria o Gênon, chamado purgatório, e às vezes a alma tem que passar primeiro pelo purgatório para se limpar, se purificar, para só depois então estar habilitada a entrar no Gan Eden, no chamado paraíso, enquanto que almas de Tzadikim já vão diretamente para o Gan Eden. Existem algumas categorias e níveis no chamado Gan Eden paraíso. De qualquer forma, Gan Eden seria o lugar, entre aspas, a dimensão onde as almas justas, boas, puras, se encontram no pós-morte. Então, é o lugar onde se encontram as almas do Tzadikim, ou mesmo aqueles que não eram tão Tzadikim, mas que passaram pelo Gan Eden, se purificaram, desculpe, passaram antes pelo Gênon, e foram purgadas, foram purificadas, elevadas, então elas têm o passe de entrada, por assim chamar, por assim dizer, para o Gan Eden. E o Gan Eden, então, seria um plano espiritual de deleite, de prazer, de regozijo. Um nível onde as almas se encontram experimentando o prazer da divindade. Lá, as almas têm uma captação de divindade, que isso é algo que a gente nem imagina, nem sente, nem percebe. Nós conhecemos o prazer causado através dos nossos sentidos, não é? Ou pelo paladar, ou pelo tato, ouvindo uma música bela, enfim. Mas o prazer de captação de divindade é algo que, nesse mundo, nós, seres mortais de carne e osso, não conseguimos não só vislumbrar, não conseguimos sequer imaginar. Mas esse prazer intenso é o prazer que a alma tem no Gan Eden, no paraíso, onde ela também é recompensada pelas boas ações que ela realizou aqui nesse mundo. E lá também ela tem uma captação e um entendimento da divindade através do conhecimento da parte profunda mística da Torá. Então, aquilo que a pessoa estudou de Torá, às vezes no plano literal, no plano básico, elementar, aqui embaixo, no Gan Eden, no paraíso, essa alma vai ter acesso aos mistérios, aos segredos ocultos que há por trás de todas essas passagens que ela estudou aqui. E isso lhe dá uma nova dimensão de conhecimento que também é algo muito prazeroso, algo muito realizador. Tudo isso acontece no Gan Eden. Então, o Gan Eden, o chamado paraíso celestial, o Jardim do Éden, o paraíso celestial, é o lugar ou a dimensão onde a alma se encontra com prazer, com plenitude, com satisfação, recebendo a devida recompensa, recebendo a remuneração merecida por todas as boas ações que desempenhou aqui nesse mundo. Por isso, você costuma dizer, desejar com uma alma que faleceu, que ele tenha um lichtike Gan Eden, um Gan Eden iluminado, que ele esteja no paraíso, nishmato Eden, e de uma forma iluminada, sabendo que é uma pessoa boa, que já esteja lá, e que esteja desfrutando, usufruindo desse prazer maior, que Deus proporciona às almas boas, justas, ou às almas que já estão puras, purificadas, no Gan Eden, no paraíso.